Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como vocês trabalhar com o material que a natureza descarta, tá? Ai, Wilma, sério que isso aqui a natureza descartou? Sim, gente, essa haste aqui não é, certo? Aqui você vai ter que comprar a haste naquelas lojas de floricultura, tá, gente? Que vende aquelas flores artificiais, tá bom? E lá, gente, ela também vende, nessas lojas também vende só a haste sem a flor, tá? Então, no caso aqui, olha, eu tô usando só a haste e coloquei as florzinhas. Essas florzinhas, meninas, não é feita com a caixinha de ovos, tá? Aquela caixinha de papelão de ovos, certo? Não é feita com elas, tá bom? Embora seja muito parecida, você também pode fazer, fica idêntica, porém, esse materialzinho aqui foi descartado da natureza, tá? Vocês sabem que o meu canal é um canal sustentável e muitas coisas que tem aqui no canal eu recolho da natureza. Aquilo que a natureza descarta, eu pego e faço artesanato, eu trabalho com isso, tá bom, gente? É, então, aqui, meninas, eu já fiz uma aulinha muito parecida usando essas bichinhas aqui, essas florzinhas aqui que eu vou já mostrar do que é que eu faço, tá? É, embora já tenha uma aula muito parecida, eu fiz uma árvore, tá? Eu fiz uma arvorezinha com essas flores aqui. Mas hoje eu vou tá ensinando como vocês fazerem e colocar na haste pra você estar fazendo lindos vazinhos assim, gente, ó. Tá? Tá chegando o dia dos namorados, né? Já tá perto. Então, pode fazer aí, ó, pra tá dando de presente a sua namorada, né? A sua esposa também, que a esposa é uma eterna namorada, né? Então, eu vou deixar aqui, olha, pra vocês ficarem vendo, tá? Aqui pertinho, certo? Aqui, meninas, já fiz esse aqui também como mostruário. E aqui são algumas cores que eu usei pra fazer, tá? Então, eu vou apresentar a vocês aqui o material. Vou usar aqui uma haste, certo? Se você não tiver essa haste que você compra, você vai fazer como essa daqui, usando o arame floral, tá? A fita floral pra enrolar o arame e a folhinha de EVA, certo? Então, vamos lá. Vamos precisar, meninas, da tinta, da cor que vocês quiserem. O verniz, deixa eu afastar aqui pra vocês verem melhor o que é que eu vou mostrar, tá? Aqui, meninas, eu vou primeiro mostrar o que é que a gente vai precisar. Unicamente, meninas, da flor do coco. Estão vendo aqui, ó? Essa florzinha aqui do coco, tá vendo o coquinho? Tanto faz o coco verde como o coco seco, certo? Se você for usar o coco verde, eu aconselho você deixar primeiro desidratar, tá? Você pode tirar a florzinha aqui, tá? Você vai pegar uma faquinha e vai introduzir ela aqui por dentro e vai tirar, certo? E vai deixar ela desidratar assim, meninas, olhem. Assim, tão vendo? Essa daqui eu já tirei de um coco que ele já estava com a casca quase toda seca, certo? Então, se você for tirar a água do coco verde, ela vai estar assim, olhem, bem aberta, tá? Não fica muito bonita. Então, você tira do verde, vai deixar desidratar assim, olhem, sequinha, tá? E ela vai ficar assim, meninas. Quanto mais desidratada, olhem, mais ela vai fazer isso, estão vendo? Mais ela vai ficar assim, olhem, encaracoladazinha, tá certo? Olhem, mais fechadinha, em forma de flor, estão vendo? Olhem, aqui eu já adiantei, pintei de amarelinho, tá? O miolinho dela, mas vocês podem pintar na cor que você quiser, tá? Ah, Wilma, e agora? É quando eu tiro, né? Quando eu tiro a florzinha do coco, ela quebra. Você vai ter que tirar com muito cuidado. Caso, meninas, elas venham quebrar, certo? Tem a opção de vocês montarem, ó. Certo? Aqui eu montei. Essa parte aqui, ó, do meio eu fiz de cola quente, tá? Eu fui montando os pedacinhos, olha, formando, botando uma em cima da outra, até formar a florzinha, certo? E depois eu pintei. Deixa eu pegar aqui um aqui, eu montei, pra vocês verem. Ó, essa daqui eu montei, tá vendo? Olha, certo? Eu montei, porque na hora que eu fui tirar do coco, ela quebrou. Então, eu montei, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou deixar aqui pra vocês verem. Já apresentei a vocês, olha, assim, ó. Quanto mais vocês montarem ela fechadinha, ó. Essa aqui eu montei bem fechadinha, ela fica como se fosse um botão. Tão vendo, ó? Fica como se fosse um botão, certo? Então, vamos lá. Vou deixar aqui separado, do ladinho, pra gente poder trabalhar. Tá, meninas, se vocês não tiverem a tinta, tá? Vocês podem usar o esmalte na cor que vocês quiserem, certo? É, aqui, pra mim fazer essa daqui, olha, você pode tá usando ela na corzinha natural, tá? Ou pode pintar, olha, certo? Na cor que vocês quiserem, tá? Olha, essa aqui, ela está natural. Eu pintei com esse verniz aqui. Verniz vitral, tá? O verniz vitral que você compra em casa de material de artesanato, certo? É, ou pode tá usando o verniz geral. O verniz geral, ele é mais clarinho. Pode tá usando a goma laca, tá? Olha, esse aqui eu pintei com o verniz. Esse clarinho aqui, olha, ele fica na cor natural da... Aqui, olha. Fica com a corzinha natural. Apenas ela fica com brilho, certo? Fica muito bonito pra fazer um trabalho rústico. Quem não quiser ouvir as explicações que eu tô dando agora, as explicações, é só sair do vídeo. Eu não tenho como ensinar isso aqui sem mostrar passo a passo o que vai acontecer durante a aula, tá bom? Esse daqui, meninas, olha, eu pintei com o verniz. Esse verniz aqui, olha, tá? Ele é na cor marrom, tá? Olha, na corzinha marrom, tá? E ficou mais escuro assim. Se vocês não tiverem, meninas, o verniz, tá? Vocês podem tá fazendo, olha, aqui no meu canal já tem, olha, o verniz, tá? Que eu ensinei, o incolor. E tem os verniz colorido, certo? Tô mostrando as opções que vocês podem usar. Aqui foi eu que fiz. Aqui no canal já tem aula ensinando, certo? Se você quiser pintar com o verniz, você usa o verniz. Se quiser usar a tinta, você usa a tinta. Se não tiver, você pode pintar com o esmalte, certo? É até essa cor que eu tô usando aqui na minha unha, tá bom? Então, vamos lá, meninas. Você vai precisar de um pincel, que eu já tenho aqui. Aqui no copinho da água, porque eu já tava usando. Deixa eu só enxugar ele aqui, tá? Ó, então aqui, olha, você vai pegar o verniz, tá? O verniz geral ou vitral, certo? E vai introduzir ele aqui, ó. Certo? E vai fazer isso aqui, ó. Tá? Você vai pintar, olha, tá vendo como já está dando outra cor. Vou já mostrar, meninas, a diferença das tintas, tá? Eu tô usando aqui tinta para tecido ou tinta PVA. Vou mostrar a diferença do que é que essas duas tintas deixam, como fica o resultado. Você usando essas duas tintas, tá? A PVA e a tinta para tecido, tá bom? Ó. Certo? Você vai pintar aqui dentro, como eu fiz agora. Vai esperar secar. Depois que secar, meninas, vocês vêm aqui, olha, e pinta aqui embaixo. Porque você não pode fazer tudo de uma vez, porque você vai precisar colocar o seu dedinho aqui dentro, ó, e segurar, tá? Pra poder pintar aqui na parte de trás, tá bom? Deixa eu lavar aqui o pincel. Deixa eu dar uma lavadinha aqui. Tô com um paninho aqui na minha perna, pra limpar, certo? Então, tanto faz você usar o verniz geral, como o verniz vitral. Vou tirar daqui, pra dar espaço, tá? Aqui ficou pintadinha, tão vendo? Aqui também, ó, tá? Com o verniz clarinho, encolou, tá? O verniz encolou, ele vai ficar assim. A corzinha natural, apenas vai realçar. Muito bonito, tá? E o verniz marrom, tá? Ele vai ficar assim, meio escurinho. Também fica muito bonito, certo? Agora, meninas, como eu já, esse daqui foi o que eu pintei, pronto. Esse daqui já tá sequinho, tá? Eu vou reutilizar ele pra pintar ali na cor, com a cor que eu vou pintar. Hum! Sim, menina, deixa eu mostrar uma coisa. Se você for pintar com a tinta de tecido, ela vai ficar com esse brilho aqui. Estão vendo? Tinta para tecido, tá? Ela vai ficar com esse brilho. Se você for usar a tinta PVA, ela vai ficar fosca, tá? Olha, vai ficar fosca com a tinta PVA. Você não quer que ela fique fosca? Ó, aqui também é tinta PVA, tá vendo? Ficou fosca. É só você vir e passar o verniz encolou, que ela vai dar esse brilho. E eu indico também, se você for pintar com a tinta para tecido, você passar também uma camadinha do verniz encolou pra proteger, tá, gente? Olha, porque você pode riscar aqui, olha, não sai, tá vendo? Com a unha, olha, não sai, certo? E se você for deixar só assim como tá essa, olha, ela descasca, tá vendo? A tinta para tecido, ela descasca, certo? Então, para evitar de fazer isso aqui, quando você terminar de pintar, que ela secar a tinta, você vem com o seu verniz, o verniz vitral ou verniz geral encolou, e vai passar nela, tá? Que ela não vai descascar, vai ficar até protegida e dura muito mais tempo, tá bom? Então, com as devidas explicações já dadas, certo? Eu não vou pintar não, meninas, aqui não, tá? Porque eu tô achando ela tão bonita assim, natural, com o verniz vitral, tá? Que eu vou utilizar ela depois pra fazer outra coisa, tá? Não vou pintar, certo? Eu vou deixar elas aqui, vou pintar outra aqui, olha, essa daqui, vamos ver qual é a mais fácil. Essa daqui eu não vou pintar porque foi a que eu mostrei, tá? Ela ainda precisa dar uma enrugadinha. Vou pintar essa daqui. Vou pegar aqui o amarelo, esse aqui é o amarelo ouro, ó. Vou pintar aqui o meinho, ó, tá? Não precisa você pintar com nada antes, certo? Basta só você aplicar a tinta desejada, certo? Se você quiser dar duas de mão de tinta, pode dar, não tem problema, certo? Olha, e assim ficou o miolinho dela, tá? Vou lavar aqui pra tirar o amarelinho, né, do pincel. Vou fechar pra não ressecar aqui a tinta, tá? Vou botar essa daqui, ó, mais pra cá, pra vocês ficarem vendo também, certo? Nosso trabalhinho. E aqui, meninas, eu vou pintar, eu vou pintar com, 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 deixa eu ver, vou pintar com essa cor aqui, que só tem uma. Só pintei de uma. Não, vou pintar, vou pintar dessa cor, não. Vou pintar um azul aqui, porque eu preciso de mais um azul ali naquela, tá? Ó, você vem aqui, olha, tá vendo? Olha, só faz pintar, gente. Olha, é muito fácil, olha, fácil e gostoso, menina, de fazer. Esse trabalhinho aqui de pintura, eu gosto muito, certo? Gosto muito de trabalhar, é, usando tinta, tá? Gosto de fazer, é, outra coisa, meninas. Ah, professora, eu também não tenho a tinta PVA. Gente, aqui no canal, eu também já ensinei, tem um vídeo onde eu ensino a fazer a tinta PVA, tá? Tem muita coisa, menina, eu ensinei a fazer a goma laca, tá? Ensinei a fazer cola, é, o primer, certo? Já ensinei, tem muita coisa aqui no meu canal, é só vocês entrarem no meu canal, procurar nos vídeos, tá? E você vai encontrar muita coisa bacana, certo? Olha, então vai ficando assim, você vai pintando. Pinta primeiro aqui na parte de cima, tá? Ó, espera secar, se você quiser dar outra demão, você pode dar. Eu dei duas demão, em cada flor dessa que eu fiz, eu dei duas demão de tinta. Esperei secar, depois vim e dei outra segunda mão, certo? Então, espera secar, depois que secar, você vai pintar aqui atrás, tá bom? Então, vou colocar aqui, vou guardar o meu pincel e a tinta, que eu não vou mais precisar, porque eu já expliquei como faz, certo? E agora, meninas, a gente vai colocar aqui, olha, as florzinhas do coco na haste, certo, Oni? Olha como é atrás, certo? Vamos colocar agora. Eu vou usar qual, qual, quais cores? Não sei se eu coloquei essa. Vou colocar essa daqui, tá? Então, assim, meninas, olha, você vai precisar de um alicatezinho, ó, vai precisar de um alicate, tá? Não precisa ser exatamente esse meu, desse meu, tá? Você vai pegar o alicate do seu marido, ou do seu trabalho, vai pegar aqui a pontinha, olha, e vai entortar assim, olha, certo? Todas as hastes, certo? Pra dar um apoio pra o, olha, certo? Tipo um ganchinho, pra você poder colocar a sua flor, certo? Então, eu vou fazer nelas todas aqui, ó. Vou entortar aqui, a pontinha, ó. Se tiver muito grande, você vem aqui, olha, e corta mais, diminui um pouquinho, né? Ó, e vai dobrar as pontinhas dela, certo? Ó, dobra a pontinha. E a pontinha, tá? Agora aqui, com a sua colinha já quente, a sua pistolinha de cola quente, tá? Minha, só pode ser essa daqui. Não dá certo você colar com a cola instantânea, nem com a cola de silicone fria, tá? Só essa cola quente aqui. Vai pegar aqui, olha, atrás. Vai colocar uma boa porçãozinha aqui, olha. Tá? E vai fazer isso aqui, olha. Faz assim, de cabeça pra baixo, que é melhor, certo? E você vai ficar segurando aqui, gente. Olha, até ela colar, tá? Vai ficar segurando até colar, certo? Eu vou dar uma pausa aqui pra ela colar e volto já. Pronto, pessoal, olha. Colei, tá? Olha. Parece aquela florzinha chanana, né, gente? Parece muito ela pintada assim, dessa corzinha. Fica parecendo aquelas plantinhas, florzinha de nome chanana, certo? Aqui, onde eu moro, tem muita dela. Dá muito, assim, em pracinhas, no caminho da sua rua, em terrenos baldios. Dá muito. É até uma planta medicinal, tá bom? Ó. Certo? Vai ficar assim, tá bom? Eu vou colar o restante aqui e volto já com vocês, tá bom? Já ensinei como cola, tá? Simplesmente você vai colocar a cola aqui dentro, olha, ó. Certo? Bota bastante cola, tá, pessoal? Bota em cima da sua mesinha, ó. E segura, olha, certo? Segura aí, olha, até ela colar, tá? Não demora muito pra colar, não, tá, gente? Mas eu não vou ficar aqui aguardando ela secar, que vocês não vão ter paciência. Então, eu vou colar o restante e volto já, certo? Pronto, pessoal, terminei, olha. Colei todas, tá? Como eu falei, ficou igualzinha aquelas florzinhas chanana, tá bom, gente? Ó, ensinei bem direitinho, com bastante paciência pra vocês, tá? Ó, vou colocar aqui. Vou deixar elas aqui, ó, tá? E vou pintar, meninas, uma dessa daqui, olha, tá? Ó, essa daqui, eu pintei com a tinta PVA, tá? Então, ela vai ficar assim, fosca. Se você quiser deixar fosca, tudo bem, fica bonito também. Mas, eu acho que fica muito mais bonita ela assim, é protegida com o verniz, tá bom? Então, olha, vou pegar aqui o verniz. Ó. Vou pegar o verniz, olha, e passar na parte todinha onde a gente pintou com a tinta PVA, tá? Do mesmo jeito, vocês vão fazer na florzinha que vocês pintar com a tinta para tecido, certo? Para, para proteger a sua flor e a tinta não descascar, tá bom? Então, você dá a primeira camadinha aqui, só uma camada, tá, gente? Espera secar, depois vem aqui e faz a mesma coisa que você fez aqui, certo? Vou colocar aqui. E a de tecido, é, você vai fazer a mesma coisa também, ó. Para proteger, embora ela já esteja com o brilho, né? Mas, como eu falei aqui, ela descasca, tá? A tinta para tecido descasca. Então, para você evitar dela descascar, você vai passar o verniz vitral, o verniz geral, tá bom? A goma laca, certo? O que você tiver aí, tá bom? É... Meninas, porque o nosso trabalho de artesanato, meninas, é muito visado. É, depois eu dou uma passadinha aqui com a tinta para fechar aqui, né? É muito visado pelo cliente. Então, se você fizer algo, né, de errado, meninas, para a gente levar uma crítica, basta você fazer qualquer coisa errada. Por menorzinho que seja o defeito, é, o cliente, né? Não são todos, não estou generalizando, mas tem alguns clientes que são muito exigentes, qualquer coisinha eles reclamam, né? Então, vamos fazer tudo direitinho, com perfeição, com carinho, amor, para que o seu trabalho possa ser recomendado pelo seu cliente para outras pessoas, tá bom? Então, gente, é isso o trabalhinho de hoje que eu queria mostrar para vocês, tá? Flores feitas com a flor do coco, menina, certo? Do coco, olha o coco, como eu já mostrei aqui no começo, é essa flor aqui, certo? De preferência, menina, vocês esperem o coco ficar seco, né, com aquela casquinha toda seca. Depois você tira essa florzinha aqui, que é mais fácil dela sair, quando ele já está sequindo, que ele sair assim verdinho, tá bom? Mas dá para tirar também, certo? Então, é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Façam, vendam, tá? E um cheiro no coração de vocês, de cada um. Até a próxima, se Deus quiser, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para quem quiser participar do meu grupo do WhatsApp, tá bom? Ah, mais alguma coisa? Creio que não. Beijo para todos e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo!